Música Estamos de volta com o programa Fatos e Imagens, quarto e último bloco, no oferecimento da City Pharma. Medicamentos genéricos e similares com 80% de desconto. Perfumaria, medicamentos de marca, estou falando da City Pharma. Atendimento especializado, faça um orçamento sem compromisso. Avenida Prefeito Walter Franklin, número 80, loja 1, no centro de trezinhos. E a Drogaria Zilena, fica no bairro de Vila Isabel, rua Professor Moreira, 1726, ao lado da Praça do Céu. É, medicamentos genéricos e similares com 80% de desconto. Drogaria Zilena, cosmético e perfumaria, entrega em domicílio. Telefone, anote aí, 2255-6539. Anotou? Não? Não deu tempo? 2255-6539. É o telefone da Drogaria Zilena, entrega em domicílio. Fatos e Imagens, quarto e último bloco. Vamos dançar, vamos nos divertir, vamos curtir. Aqui no Fatos e Imagens. Tem os Alex, põe na tela. Legal, fatos e Imagens, direto do Grupo dos 13, casal dançando, olha só, chique demais. Vamos que vamos. Oh meu bem, bora coração apaixonar. Meu marido é bom duro e não é bom companheiro Você merece amor, tem limite de dinheiro Eu te dou muito carinho, respeito e muito amor Na cama chegou juntinho, minha fã é de pecador Meu marido é bom duro e preguiçoso Ele é mais bonito, eu sou mais gostoso Seu homem é mal acabado E você sempre destaca Ele não te leva a choque Porque é mal de vaca Vem logo ficar comigo E larga esse homem frouxo Ai que tem café no bule Sou homem de saco roxo Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Pago no seu marido E aí vem embora Mas eu, meu marido é bom duro e preguiçoso Ele é mais bonito, eu sou mais gostoso Senhor, meu marido é bom duro E a honra é bom duro e não é bom duro Senhor, meu marido é bom duro e não é bom duro E aí vem embora Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou Só ficou saudade, só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou, só ficou saudade Eu era nessa paixão, com a velha e a flor Transportava o coração de tanto amor Quando eu achei que tinha achado um amor de verdade Aí ela me deixou, só ficou saudade Ó ficou saudade, ó ficou saudade Aí ela me deixou, ó ficou saudade Ó ficou saudade, ó ficou saudade Ó ficou saudade Agora eu estou lá da amiga Tereza, que está comemorando mais um aniversário, Tereza. É mais um aniversário, graças a Deus. Pedir a Deus que me abençoe mais ainda e a todos os meus amigos aqui. Também tem aniversariante junto comigo. E eu parabenizo vocês, o trabalho de vocês está muito bom, graças a Deus. Agora Tereza, você veio comemorar aqui no Grupo dos Treze. Eu vim comemorar aqui no Grupo dos Treze, especialmente para mim. Já dançou bastante. Já dançei muito, adoro. Ih, como eu rebolei. E essa noite é uma criança. É uma criança essa noite. Não vai parar por aí não. Não vai parar nada. Vai comemorar o aniversário. Vai comemorar mais. Então está certo. Deus abençoe a vocês. Parabéns. O programa está muito bom. Parabéns a você também. Beijo a todos aí. Felicidade. Obrigada. Valeu. Mais um aniversário. Eu era nossa paixão. Só fico saudade. Aí ela me deixou. Só fico saudade. Eu era nossa paixão. Eu era nossa paixão. Só fico saudade. Só fico saudade. Só fico saudade. Só fico saudade. Aí ela me deixou. Só fico saudade. Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado O mudão de solidão Segura, Leny Juro que me arrependi Faça você ver do mar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou um passareiro que voa Querendo voltar pro mim Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não liga comigo Se você ama, perdoa Vê se não liga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Coração desarrumado Coração desarrumado Querendo voltar pro mim A escuridão da noite A escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Vimos com fatos e imagens Aqui no grupo dos 13 É isso aí Agora é hora e vez dela Meu amigo É Bonede É Vai participar do nosso programa Mais uma vez E vem aí A escolha da rainha dos 13 Boa noite, Bonede Boa noite, Jorge Boa noite a todos os telespectadores É isso aí mesmo Dia 15 de dezembro Teremos a nossa escolha Da nossa rainha Eternamente jovem Para o ano de 2018 Agradecendo as meninas Que já se inscreveram E agradecendo também A nossa rainha Que vai nos deixar De 2017 Muito importante Para o nosso grupo A nossa querida Liliane Agora sempre lembrando Que todas as sextas-feiras A primeira sexta-feira Do mês É pretinho dos teclados Isso mesmo Vem dando certo Há dois anos Então a gente renovou Mais uma vez O contrato com ele Para 2018 Lembrando sempre Toda primeira sexta-feira Do mês É pretinho dos teclados Porque É casa cheia sempre Tá certo Muito obrigado mais uma vez Sucesso Estamos felizes De poder registrar Mais um grande evento Aqui no Grupo dos 13 A gente que agradece O Grupo dos 13 Fica muito feliz E honrado Com a sua presença aqui Porque sabemos Que o seu programa É com certeza Um retorno muito bom É audiência Então com isso Faz com que a nossa casa Fique cada vez mais cheia Valeu 4Z Imagens Direto do Grupo dos 13 Segura minha amiga Angela Suplico chorando Em nome do amor 5Z Imagens 5Z Imagens A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e desfecho Me impedem dormir Por isso eu penso, seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei um homem mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Num mar de tristezas Sem um beijo seu Traga-me seu corpo Para o meu abraço Morte meu cansaço Ilumine meus faces Pelo amor de Deus Vem você comigo A vida é cachim Tudo é solitão A noite em meu leito Paixão e despeito Me impedem dormir Por isso eu penso, seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei um homem mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Num mar de tristezas Sem um beijo seu Pega-me seu corpo Para o meu abraço Morte meu cansaço Ilumine meus faces Pelo amor de Deus Morte meu cansaço Ilumine meus faces Pelo amor de Deus Beleza, muito obrigado Muito obrigado a vocês Assistimos o quarto e último bloco do programa Fatos e Imagens Um oferecimento da Constumil Casa e Decoração Segurança na construção, beleza e alta qualidade dos produtos Na Constumil O que há de novidade no mercado Para você que busca uma decoração diferenciada Não fique andando de um lado para o outro Vá a Constumil Constumil em três endereços No bairro do Triângulo Em frente ao Trevo da UPA No centro de Três Rios Em frente à Praça da Autonomia Em Paraíba do Sul Na Avenida Marechal Castelo Branco Ao lado do Jardim Velho Constumil Casa e Decoração Participando e patrocinando o programa Fatos e Imagens Aquele abraço A você meu amigo, você minha amiga A senhora dona de casa Ao chefe de família Ao empresário Ao comerciante Ao comerciário A você que curte o programa Fatos e Imagens A você vovó Você vovô A os jovens Aquele abraço Estamos juntos sempre Ao encerrar o nosso programa Deixamos sempre a nossa mensagem Que a história Depende de quem conta A Tec Cable TV3 É o programa Fatos e Imagens Fazendo parte da história Um abraço a todos Fique com Deus Valeu